Então, na dúvida do que é certo, do que é errado e tal, eu resolvi fazer um experimento que eu tenho feito, acho que muitos de vocês estão assistindo, que é conhecer alguém da geração Z. E hoje, tem alguém aqui na plateia, que é da geração Z, que eu queria bater um papo. Não é o Robert, coitado. Mas é um menino do YouTube, do TikTok, que falaram, conversa com ele, você entender, vamos tentar entender. Pedir para vocês fazerem umas perguntas e tal. Então, senhoras e senhores, recebam no palco essa genialidade de pessoa, que é dessa geração, que a gente precisa compreender cada vez mais, que vai ser a geração que vai dominar o mundo. Palmas para o João, senhoras e senhores. Senta aí, João. Tudo bem? Beleza? Não encosta, não. Senta aí. Legal. Por que a pochete? É para falar mesmo? Não, fiz uma pergunta para... Eu faço perguntas retóricas. Eu queria responder. Para guardar coisas. O que você tem na sua pochete? Que é a coisa que você não podia botar no seu bolso. Não sei, tem que ver. Eu acho que o meu celular... Pode olhar. Tem os ingressos, né? Para entrar. O que cabia no bolso? Minha carteira. Bolso. Não, é... é verdade. É isso aí. Entendi. É, que é bonito também, né? Entendi. É uma coisa mais bonita. Você sabe que a pochete é uma coisa dos anos 80, né? Sei. Sabe? Você pegou um item nosso e botou de volta aí. Mas eu inovei, né? Botei aqui sim, tá? Inovou pra caralho. É uma coisa que... Porra. A gente nem sabia que era uma pochete. A gente olhou agora. João, me fala um pouquinho sobre você. Você trabalha com o quê? Eu faço TikTok. Sim. Eu falei isso na hora da sua apresentação. É isso aí. Mas o que você faz no TikTok? Ah, depende. Eu zoa minha mãe, zoa minha irmã. Eu zoa minha amiga. Como é que é zoar sua mãe? Como que zoa sua mãe? É que ela é velha, né? Aí, tipo... Quantos anos tem sua mãe, João? Putz. Uns... 50. Não tem como saber. Não, tem que fazer as contas. Eu sei que ela nasceu em 75. Aí fazia 5. Mais 20. E assim... 48. Todo ano, você fica fazendo contas para saber quantos anos tem sua mãe. 20. Entendi. Você não consegue decorar um número, por exemplo, que... Se ela tem 48, ano que vem? 49. Ah, não. Você deu... Peraí. Peraí, peraí. Eu falei ontem que era 48. Agora eu vou fazer a conta. 75 mil na... Certo. Tá. Mas que tipo de trollagem você faz com a sua mãe? Ah, depende. Tipo assim, tem as trends, tá ligado? Que a gente tá fazendo. Aí eu vou lá e faço tudo. Tenta explicar. Dona... Dona Palmira tá aqui. Você falou a palavra trend. E ela falou... Porra, trem? Ela não tá entendendo. O que é trend? Explica pra dona Palmira o que é uma trend. Ó, dona Palmira. Uma vez, eu peguei papel higiênico. Enrolei assim, passei água, sabe? Pra ficar parecendo cocô de cachorro. Aí eu falei lá e botei na cama dela. Aí eu gravei, né? E você ganha mais que um médico, né? É... Tá, legal. É... Só pra explicar. A gente tem... Essa peça, ela tá patrocinada porque tem uma marca que tá com a gente há 70 anos. Ela fez questão de juntar gerações. É... Palmas pra Bob's que vai trazer o milkshake pra mim e outro pro João. E Bob's pra mim é a melhor marca que tem. Eu sou mais feliz com ela. Tem um milkshake que representa a minha geração, que é banana. E um pra você que representa a sua, que é Nutella. Hum. Gostoso. Deu de barco. Que bom. O que você achou? Gostou? Gostei, gostei. Você gostou? Aham. Mas você já tinha tomado milkshake alguma vez na sua vida? Tomei, né? Tomou. Do Bob's? Também. Você consegue bater um papo, assim? Dá pra ir? Dá pra ir mais? Dá pra, tipo, elaborar. Só elaborar. Tipo, pô, gostei por causa disso e vai. Ah, não. Se eu gostei do Bob's ou das outras marcas? Ah, puta que pariu. Não dá, cara. Desculpa. Porra, cadê o cara do Missouri? É mais fácil conversar com você, irmão. Não dá. Não dá. Vamos lá. Você chegou a fazer faculdade? Não. Você vai fazer? Eu pretendo fazer, assim, né? Daqui a um tempo. De quê? Arquitetura. Por quê? Eu gosto. Gosta do quê? Não, eu gosto da arquitetura, que do ambiente, que bonito. Eu sei lá, eu não estudei ainda pra saber. O cara quer fazer teatros Eldorados pelo Brasil. Eu sei disso daqui, eu quero espalhar isso pelo mundo. Eu sei disso daqui, eu quero isso em Doha, Dubai. Eu quero Eldorado do bairro, Eldorado. Entendi, entendi. Basicamente. Sua mãe faz o quê? Ela cuida de casa. Tá. Então ela é arquiteta. Deve ser. Claro. Você namora? Ainda não. Por que ainda não? É um plano? Quero ter uma família e tal. Só que não é o momento. Por que não é o momento? Me explica. Tem que mandar o Robert explicar, assim, né? Eu acho que ele entende mais. Por que o Robert? Você namora o Robert? Você tem que pedir pra um cara explicar. Ó. Não tô no momento da minha vida pra me relacionar. Mas como é que é a sua vida, assim, você pega um pessoal, eu queria entender. Ó, vou explicar o último que foi, assim, eu fui no shopping. Calma aí, eu tenho que explicar. Pra ver a arquitetura. Calma aí, pra me explicar o meu TikTok? Os vídeos? Ô meu Deus do céu. Caralho, parece que cortaram um vídeo editado. Real time, não parece? Pegou uma parte lá na frente. Calma aí, o que você quer saber primeiro? Cara, eu não sei mais. Como é que é o seu relacionamento? Como é que é a sua vida? Você é solteiro? Sexta, você vai pra onde? Balada, pegação? Então, sou solteiro. Vou pra balada, né? Curto com a galera aí. E o que é curtir com a galera? O que vocês fazem? Eu curto, né? É, bebo. Bebe o quê? O que você bebe? O que você curte beber? Ah, eu curto beber vodka com Red Bull. Essas coisas aí. Fudeu o coração mesmo. Fudeu o coração mesmo. Em vez de hora de você fuder o seu coração. E aí você... Obrigado. Bebe, e aí você pega... Como é que você chaveca uma mulher hoje em dia? Eu não chaveco, não. É que assim, o TikTok estourou. Calma aí, te explicar, te explicar. Você vai voltar pro TikTok, eu tô tentando... É, então, tudo leva o TikTok na minha vida. Entendi. Você chega na minha barra e se trata a garota. Nossa, adoro ele. Essa é a sua vida, sexual. É, o TikTok estourou, né? Aí como eu ganhei uns take-2 lá, aí já é um pouco mais fácil, né? Já vem uma galera mais... Já vem uns menininhas querendo beijar o TikTok, sabe? Menininha? Não, mulheres. Tá. Obrigado. Aí elas chegam em você e falam, você que é o cara do TikTok... Igualzinho. Igualzinho. Papoeta. Aí você fala o quê? Sou. Eu mesmo, eu mesmo. Aí normalmente, né? Às vezes, tira foto, às vezes pede beijo também. Do nada. Do nada. É que mulher, mas... Tipo assim... Relaxa. Fiz o L. Eu que sou homem, eu que sou homem, e gravo TikTok. Então não é muito comum, né? Tipo, as mulheres vêm e pedem pra beijar. Agora como eu tenho uma amiga, né, que tá aqui, ela também é TikToker, quando ela sai já é muito pior, os moleques já é muito absurdo. Mas você tá pegando sua amiga. Poxa. Do nada? Não, não. A gente tem uma amizade colorida, então... O que é uma amizade colorida? Explica pra dona Palmira. Ó, dona Palmira, você tem um amigo, né? Talvez. Aí, vocês não querem namorar nem nada, querem viver a vida, né? Cada um do... Curtir, né? Novos. Aí você vai lá e, de vez em quando, é... Ó, a Palmira. O que ela falou? Fica. Dona Palmira, que porra é essa dona Palmira? Ó, a senhora é assanhada, dona Palmira. Pera aí, deixa eu falar com a dona Palmira. Vamos lá. A senhora fica com os caras? Eu tenho neto nessa idade. Ah, bom! Dona Palmira, aproveitando, faz uma pergunta pro jovem. Qualquer pergunta, fala qualquer coisa, se ele se droga. Qualquer coisa. Ah, é, você gosta de... energética. E só sai... só sai se tomar um energéticozinho pra se descontrair. Que fofinha. Palmas falando a Palmira. Resumindo. Você fuma um becão, qual que é a tua história? Minha mãe tá vendo isso aí. Acho que não precisa falar, né? Não precisa falar, né? Você fuma um bec? Pra mim, você pode beber energético ou você fuma um bec? Oh, meu Deus. Estou muito confuso. Pelo amor de Deus, posso te pedir um favor? Pode. Não faz arquitetura. Tá bom. Eu não ia morar nesse porra, nesse prédio, como você... O jogo fez nesse prédio. Você entra, cai, deu, foi mal, tá bom? Era pra ser um prédio? Putz, sei que era milkshake. Não dá, não dá. Não dá. Não dá. Não sei o jeito que quer. Tá bom. João, o que você poderia falar da sua geração que a dona Palmira não conhece? Porque a dona Palmira tem neto e é muito antenada. Mas o que a galera aqui que certeza que não é antenada igual a dona Palmira sabe? Ah, tem alguns termos, né? Palavras usadas hoje em dia como poggers. Sabe o que é poggers? Sabe o que? Poggers. Poders? Poggers. Peraí. Vamos lá. Vai ser difícil agora esse papo. Vamos lá. Poggers ou poders? Calma aí, vou mudar outra coisa. Não, não. Vamos nessa. Vamos nessa. Cada gente que nem idiota. Vamos direito. Vou chamar sua mãe. Vamos lá. P-O-D-D-R-S. Poders. Não, G-G. Poggers. Poggers. O que que são poggers? Eu não sei muito bem, mas... Ah, vai tomar no cu. Não, não, não. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Sincera, não há diálogo com essa geração. Não, eu juro. Eu tento fazer um trabalho, maluco. De verdade. Pô, fiz a peça inteira, pô, no final falando, pô, esses moleques vão vencer o mundo. Eu pô, venço. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não há possibilidade. Não, João. Não há possibilidade, João. Tá, deixa eu mudar. Não há. Não, chega. João, você tem que sair do TikTok. Tem que cancelar você. Não dá. Você está influenciando gente a ser um João. Não dá. Como é que você vem me traz uma informação que você nem sabe o que que é? É como se você falasse... Traz alguma coisa... Eu tenho uma coisa que eu queria falar. O quê? Bê, bê, bê. O que que é bê, bê, bê? Inventei agora. Não é. Não tem... Não tem... Não tem... Fala outra coisa. Vai. Não, vou explicar o que eu sei do poggers. Poggers é algo bom. Algo poggers. Entendeu? Algo legal. Você inventou agora o significado de uma palavra que você criou seis minutos atrás. Tá, vou falar outra coisa, então. Não, não, não. Volta na porra do poggers. É isso aí. Você chega pra... Dona Palmira, seu pudim é poggers. É isso? Você já sabia, né? Que moleque filha da pinta, esse moleque. Caralho, eu quero bater e abraçar ao mesmo tempo. O que mais você ia falar? Ó, tem também pov. É a língua do P? É a geração P agora. O que que é um pov? Coincidência. Pov é ponto de vista. Não sei como é que fica em inglês. Entendeu? Aí, por exemplo... Como é que eu vou explicar isso, não aconteceu? Explica como se eu fosse inteligente. Como se fosse inteligente. Pouco de vista. É quando você filma um negócio como se fosse a sua cara. Não, você muda a realidade. Ó, pov. Eu sou... Ó, sabe a sua esposa? Que ela é a sua empresária. Sim. Uma mulher. Aí você fala assim pra ela. Pov, hoje você é a minha empresária. Aí ela... Puta, sei lá o que eu tô falando. Sem lembrar o que eu tô falando aqui, viado. Eu só sei gravar o pov, viado. Não sei o que é que faz. Irmão, vem cá. Ó, vou explicar num vídeo. Você quer sair? Quer dar uma boa? Você quer fumar um cigarro? Eu não tô entendendo. Tá, mas eu não fumo. Pô, precisa, irmão. Você tem que fumar um pouco. Eu não entendo. Pov é, então, quando a minha... Ponto de vista. Tá. Eu vou fazer como é no TikTok. Tá. O TikTok é o seguinte. Pov, hoje em dia, só se fala a verdade. Tá ligado? Aí eu gravo o vídeo inteiro falando a verdade. Sei lá, velho. Mas é isso. Deu pra entender? Palmira. Deu pra entender? Família. Palmira. Palmira. A Palmira. Palmira. Dona Palmira, a senhora entendeu? Obrigado, dona Palmira. A gente tá mais pra você do que pro João. Desculpa aí. Caralho, mano. Quer tentar mais uma? Não, obrigado. Vamos... Melhor não. Eu escrevi coisas junto com a plateia. Na verdade, vocês escreveram e a produção escreveu algumas aqui também. Sobre coisas da nossa geração. Vê se você sabe. Porque uma coisa que me incomoda é a geração de vocês não quer saber nada da nossa. Você sabe o que é fantasia? Lógico, eu sei. O que é? Quando vocês fantasiam de alguma coisa. Programa fantasia. Putz. Deve ser pornografia, né? Pornografia. É não? O que você imagina que é o programa fantasia? Ah, imagina fantasia sexual e tal. Essas coisas. Certa resposta? O que eu faço? Não, né? Não. Mas tem uns caras que descascavam com o programa fantasia. Mas tem uns caras que descascavam com o jornal hoje também. Os caras tudo. William Wack. Os caras doidos também. O programa fantasia era um programa que passava nos anos 90. com umas meninas, tipo, fazendo tipo os 0800 que tem hoje. Você ligava para tentar adivinhar coisas que estavam acontecendo. Tipo, qual o nome do animal que está aqui? Sabe essas coisas? Não, não faço ideia. É tipo um Pog. Quem? Pog? Entendi, entendi. Você sabe o que é uma folha de almaço? Deu pra caralho. Eu sei. O que é? Folha de almaço? Calma aí. Ele foi tão decidido. Não, esqueci. Folha de almaço não é aquela folha transparente? Mete o look. Errei, né? O que é uma folha transparente? Por que você vai ter uma folha transparente? Não, eu confundi. Calma aí, calma. Não, não. Esquece. Como seria uma folha... Cadê a folha? Cadê a gente? Puta que pariu. Anotei em algum lugar. Como é que uma folha transparente? Ó, tipo assim. Folha de almaço não é folha sufit, né? Não, esquece. Você já escreveu? Já, já. Já usou lápis, assim, de verdade? Então, deixa eu explicar. Quando você pega o óleo e joga na folha sufit, ela fica transparente. Aí é bom pra copiar as coisas por trás. Entendi. Por que as pessoas jogaram um óleo? Pra ficar transparente, você vê atrás e copiar um desenho, por exemplo. Ah, tá. Verdade, eu fui ignorante aqui. Agora mandei muito. Agora mandei muito. Agora você mandou muito. Eu errei, né? Você mandou riu? Agora eu mandei muito. E tava feliz agora pra ser arquiteto. Agora... E olha, arregacei ali o cara. Porra, joguei óleo na folha. Maluco, você é maravilhoso. Tô te amando, num grau. Eu te amo demais. Ah! Diz que amizade? É esse nosso aí que fica parecendo pornográfico. Mas eu acho que diz que amizade é quando você diz que faz amizade, né? Não? Bom, você é muito literal, mas... O que que você iria, diz que amizade, na sua cabeça? Você acha que é o quê? Tá, eu vou no pornográfico de novo. Você tá querendo... Se você é homem, você tá querendo uma moça, aí você diz que... Diz que é pra onde? Pro número que deve estar lá, né? Na propaganda. Ahn. Aí você faz amizade com a mulher, só que de um jeito diferente. É isso, né? É isso? É. É. Mandei muito. O que que é a hora do Brasil? É hora assim, literal? É hora literal. É isso. É... Hora do Brasil, cara. 6h40. É assim. Isso é a hora do... É uma brincadeira que a gente faz. Qual é a hora do Brasil? O cara fala 7h46. É isso. Isso é a hora do Brasil. E bem a gente perguntar que horas são, a gente fala qual é a hora do Brasil? Os caras... 9h30. Isso é a hora do Brasil. Não, eu ia dizer... Olha, pode... Dois chutes. O primeiro, um jornal. Tem nome de jornal, né? A hora do Brasil. E tem... A hora do Brasil, por exemplo... Como é que fala? Horário de pico. Sabe? Porque estão rindo. Não acertei, não. Ele é bonzinho, cara. Mas dá vontade de espancar, velho. É... A hora do Brasil, cara. Como é que você não sabe essa porra? É tipo um... É um programa obrigatório do governo. Né? Pra explicar... Pra... Ai, vamos lá. Todas as rádios, no mesmo período do tempo, no mesmo horário, eles têm que transmitir um programa explicando como é que tá o país, bababá, do governo. É ser isso. Um programa de rádio do governo. Como é que eu ia saber disso? Você falou... Como é que você não sabe disso? Como se fosse burro? É que é uma coisa que é uma informação. Não. Aí. Primeira vez chegou. É que passa ainda. Vou saber. Você ouve rádio? Não. Lógico que não. Tá bom. Por que é lógico que não? Porque eu ouvi rádio? Calma assim. Eu tenho que ouvir rádio? A sua arrogância me irrita. Eu tô falando da moral, né? O que que é um remetente? Ah, easy. Pássimo. Caralho. Destinatório remetente. Remetente sou eu, né? Quando eu envio uma carta pra alguém. Senhoras e senhores, palmas pra única resposta certa da história de um jovem. Palmas pro João, caralho! É nóis, Palmeira. Valeu, João. Senhoras e senhores. Ah, vocês querem ficar... Caralho, ela me ama. É isso aí. Faz um tiktok com ele. O quê? Não faz tiktok comigo, não. Tem que fazer uma dança. Eu vou fazer um tiktok. O quê? Eu sei que tem que escolher. Eu que escolhi. Eu vou fazer um tiktok com esse aí. Não, rapaz. Toma, né? Dona Palmeira, a senhora quer espancar esse menino? Vou te dar essa chance, a senhora bater nele. Ela falou o quê? Dá um tapão, né? Você nunca apanhou de seus pais, assim? Não, já tomei uma surra, né? Lógico. Mas, por que que não repetiram? É porque hoje em dia eu sou maior que minha mãe. Entendi. Não que eu vou bater nela, né? Entendi. Ela tem... Hoje em dia ela vem bater, eu segurou o braço dela aqui. Brincadeira, brincadeira. É... É pra mim ir embora? Não, né? Senão eu já tinha mandado. Vamos lá. Ô, que ele... Graças a Deus.